Para tudo que você estiver fazendo e presta atenção nesse vídeo. Hoje você vai conhecer quais são os deuses do elogio, os top 10 perfumes importados mais elogiados de todos os tempos na minha coleção. Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Galera, vocês gostam de ser elogiados quando usam perfumes? E isso é algo importante, é um fator importante para vocês quando compram perfumes e tudo mais? Então se prepara, se segura na cadeira, que hoje eu separei os deuses do elogio da minha coleção. Os top 10 perfumes importados mais elogiados de todos os tempos da minha coleção. Então hoje eu vou trazer a perfumaria designer para vocês. Não tinha como incluir perfume de nicho, perfume nacional, tudo num vídeo só, porque eu ia ficar louco, cara. Eu não conseguia terminar esse vídeo de jeito nenhum. Toda hora eu refazia lista, mudava uma posição e tal. Eu demorei uns 40 dias para chegar na lista final que eu vou trazer para vocês hoje, tá bom? Então, olha, me ajuda aí. Se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho para receber as notificações. E eu quero contar muito com o apoio de vocês. Coloquem aqui nos comentários quais são os seus perfumes mais elogiados de todos os tempos aí na coleção de vocês, tá bom? E eu prometo que se tiver muito comentário, muito pedido, eu faço uma lista só com perfumes nacionais, com esse título também, e também uma lista com perfumes de nicho, beleza? Hoje, só perfumes importados da linha Designer de fragrâncias, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Espero que vocês gostem, e bora começar o vídeo. Eu vou começar trazendo uma menção honrosa para vocês, que é o Y Eau de Parfum de Yves Saint Laurent, ou o Y Eau de Parfum de Yves Saint Laurent. É uma menção honrosa porque é o perfume que eu mais recebi elogios nesse ano de 2019, tá bom? Inclusive, eu fiz um vídeo já com esse tema, eu já entreguei o primeiro colocado. Mas tem outros perfumes também, depois você assiste aqui, os perfumes mais elogiados do primeiro semestre de 2019. E ele acaba representando também os perfumes que eu tenho tido mais acesso nos últimos tempos, tipo o Couro Silver também de Yves Saint Laurent, o perfume Prada L'Homme Intense, o Stronger With You de Emporio Armani, enfim. Vários perfumes que eu tive acesso mais recentemente, e que tem me rendido muitos elogios. Esse aqui é o representante maior. Esse perfume é extremamente elogiado, é bem masculino, é bem viril, mas é muito moderno também, e com uma grande dose de versatilidade. Tem um toque muito gostoso de sálvia, tem também o lance do gengibre, junípero, um frutado de maçã, ele é bem aldeídico, bem limpo, sabe? Representa muito bem o homem que se cuida. E é um perfume que fixa muito, que projeta bastante, é uma fragrância espetacular. Se você tiver chance de conhecer, eu prefiro muito mais a versão Eau de Parfum que a versão Eau de Toilette. Tá certo? Tô devendo a resenha completa dele pra vocês, vou fazer em breve, prometo a vocês, mas tá aqui. Menção honrosa pro Eau de Parfum de Yves Saint Laurent. Agora vamos pro top 10, hein? Na décima posição eu trago Paco Rabanne com One Million Privé. E também quero falar rapidamente do One Million tradicional. Esse é um perfume que já me rendeu muitos elogios. É um perfume que há muito tempo está na minha coleção. Acho que já é o terceiro frasco dessa fragrância que eu tenho. Só que, gente, nos últimos tempos, ele tem mais dividido opiniões do que rendido elogios. Essa é a grande realidade. E tem uma razão muito simples pra isso. Primeiro, que ele é um dos perfumes mais vendidos em todo o mundo. E segundo, que ele é também... não é um dos, não. Ele é o mais copiado de todo o mundo. Toda empresa tem o One Million pra chamar de seu. Vocês já repararam isso? Empresas de contratipos, empresas de perfumes importados, tem perfume Antônio Bandeiras, que lembra ele, tem perfumes da New Brand, enfim. Tem perfume inspirado no One Million de Paco Rabanne, até mesmo na perfumaria nacional, cara. Se você pegar a Natura, tem o Natura Homem Corágio, que tem uma pegada muito próxima do One Million tradicional. O próprio Malbec Gold, que não é exatamente uma cópia do Boticário do One Million, mas segue essa pegada bem achicletada, bem doce. Então, é o tipo de cheiro que se tornou enjoativo pra muitas pessoas. Essa é a grande realidade. A gente tem que falar a verdade aqui pra vocês. Esse perfume já me rendeu muitos elogios. Sim, mas hoje em dia, ele tem causado mais resistência do que rendido elogios. As pessoas sentem e falam, ah, esse cheiro é meio enjoativo e tal, começam a criticar. Porque tem muito perfume que lembra o One Million, e o próprio One Million é um campeão de vendas. Então, não vou colocar ele na lista dos mais elogiados de todos os tempos. Vou ficar com o One Million Privé. Esse, sim, tem um toque de exclusividade, e é um perfume que agrada 10 em 10 pessoas. Todo mundo gosta dessa combinação maravilhosa de canela, de tonka, de mirra, de tabaco. O tabaco dele é muito gostoso, e essa nota de canela é maravilhosa, né, gente? Fala sério. É um perfume quente, sensual, atraente. É um perfume que tem uma ótima performance. Ele fica e se projeta bastante. Pra encontro romântico vai bem, pra balada também. E é um campeão em elogios. Então, da casa Paco Rabanne, eu fico com o One Million Privé. É um dos mais elogiados de todos os tempos da minha coleção. A nona posição fica com o perfume de Caroline Herrera. O perfume Cied Man Privé. Esse é um perfume cheio de segundas intenções. Ele é libidinoso, ele é sacana, ele é um perfume que quem sente em você já sabe que você tá querendo alguma coisa a mais. Essa é a grande realidade. Ele seduz as pessoas. É impressionante o que o público feminino gosta dessa fragrância. As mulheres me perguntam frequentemente que perfume eu tô usando. Nossa, que cheiro gostoso, tal. Essa combinação incrível, meio suja e super masculina, de uísque e a nota de couro. Essas duas notas combinadas nessa fragrância realmente tem um poder de atração muito grande. Ele não tem essa enorme performance, mas a performance é condizente. Ainda assim, atrai as pessoas. Fica aqui na minha nona posição, um perfume que eu amo de paixão. Eu tinha que colocar ele na lista, né? A oitava posição pro meu queridinho de All Our Mine, o perfume Laventure, que é o clone mais perfeito do Creed Aventus. Até o presente momento, é o perfume que mais se parece com o Creed Aventus, entre todos que eu já senti. Eu gosto demais desse perfume, tem tudo a ver com o canal Júnior Barreiros, é impressionante. A galera compra o perfume, vai postar alguma fotografia no Instagram, ou que comprou aquele dia, ou é o perfume que tá usando aquele dia, as pessoas me marcam no Instagram. Porque a gente trouxe, né, em primeira mão aqui pro canal Júnior Barreiros, e todo o Brasil acabou se apaixonando por essa fragrância. E é impressionante o que ele rende de elogios, cara. E é assim, público em geral, tá? Mulheres, homens, crianças, pessoas de mais idade, de menos idade, todo mundo curte esse perfume, tem tudo a ver realmente com o Creed Aventus, aquela pegada mais frutada, aquele lado mais esfumaçado, é um perfume extremamente viril masculino, e muito elegante, muito chique, muito sofisticado. Fixa bem, projeta muito bem na minha pele, nossa, eu indico de olhos fechados. Esse perfume tá sempre disponível lá no site guiaoniche.com.br, tá bom? Parcelem até 12 vezes sem juros, tal. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Que perfumaço! Tá entre os mais elogiados de todos os tempos na minha coleção. Na sétima posição tem um empate, gente. Não teve jeito de escolher entre um e outro, então coloquei os dois aqui na lista. Não tem problema, né? Versatieros e Pure Havane de Thierry Mugler. Bom, Versatieros tem a cara da balada. É um perfume realmente muito chamativo, muito sensual, ele é bem adocicado, é um perfume masculino, mas que eu acho bem compartilhável, homens e mulheres conseguem usar, por essa característica muito doce. Baunilha, maçã, tem um acordezinho gelado de hortelã aqui presente também, mas principalmente, ele é um perfume bem doce, e que tem tudo a ver com a balada, porque deixa rastro, fixa e projeta bastante, é bem chamativo, rende muitos elogios. Gente, Versatieros sempre vai estar na minha coleção, adoro essa fragrância. E aqui tá o Pure Havane, que é o perfume da linha Amen de Thierry Mugler, que eu mais gosto. Realmente, eu sou completamente apaixonado pela combinação tabaco, mel e patchouli, que essa fragrância traz. É um perfume que fixa muito bem na minha pele, eu adoro a nota de tabaco na perfumaria, e ele traz um tabaco adocicado com mel delicioso. Rende muitos elogios, é bem chamativo, é muito sensual, eu acho que ele tem um sex appeal todo envolvente, e rende muitos elogios. Certamente, não podia faltar essa fragrância aqui, entre os mais elogiados de todos os tempos na minha coleção. Pure Havane. E já que eu falei de perfume baladeiro, citando Versatieros, Versatieros, na sexta posição tem mais um, esse é o rei da balada, cara, Ultra Mali de Jean Paul Gaultier, esse perfume é muito, muito, muito elogiado. É impressionante como esse lado todo doce, chamativo, sexy, sensual que ele tem, acaba chamando a atenção e as pessoas elogiam. É um perfume de altíssima performance, ele fixa e projeta demais, ele deixa um rastro gigantesco por onde passa, tem uma nota frutada de pera, deliciosa, muito suculenta, e aí vai aliando ela a uma baunilha, âmbar, esse lance todo achicletado que ele possui, uma nota de canela muito gostosa, às vezes lembra até um chiclete de tutti-frutti, de tão doce que esse perfume é. É um perfume delicioso, não tem jeito, você borrifa e espera os elogios chegarem, e chega aos montes, é um dos perfumes mais elogiados de todos os tempos na minha coleção, Ultra Mali de Jean Paul Gaultier jamais poderia faltar numa lista dessa. E já chegamos ao top 5, hein pessoal, e você, já se inscreveu, já deixou o like, pô, vamos colaborar aí, manda ver aí, pô, me ajuda aí. Quinta colocação, Armani Code tradicional de Giorgio Armani, como falar de perfumes elogiados e não colocar o Armani Code na lista, é absolutamente impossível. Esse aqui é um dos reis do elogio da minha coleção. A mulherada pira nesse perfume. É impressionante, gente, você não acha uma mulher que fale que esse perfume é ruim, que não gosta do cheiro dele. É incrível como ele é sedutor, ele é atraente, ele é chique, ele é elegante, ele é sofisticado, ele é tudo numa fragrância só. É um perfume um pouco mais intimista, ele não tem grande projeção, mas fixa muito bem na minha pele. Eu já fiz resenha dele completa no canal, eu convido vocês a assistirem. Essa combinação de tabaco, de couro, de anis estrelado, uma base de fava tonka adocicada, dá um ar de sensualidade realmente impressionante. Ele rende muitos elogios. Bom, não preciso falar nada, gente. Ele é o favorito da minha filha, Bárbara, que também tem canal aqui no YouTube. Ela já falou isso no canal dela também, depois você assiste o vídeo aqui. É um perfume que as mulheres gostam demais. Vale a pena pra caramba ter na coleção? Claro que tá entre os elogiados, né? De todos os tempos. Na quarta colocação, o perfume que vocês estavam esperando, eu sei disso, vocês estavam se perguntando aí, será que o Júnior não vai falar dele? Não é possível. Claro que eu vou falar, cara. Você acha que eu vou fazer uma lista de perfumes elogiados de todos os tempos e não colocar esse cara aqui? Sovage ou de toalete da Dior? Claro, esse perfume é elogiado pra Dedé, o bicho. Não tem jeito. E é um perfume que agrada todos os públicos, cara. Homens e mulheres adoram sentir o cheiro desse perfume. Ele tem um cheiro todo limpo, né? O Ambroxan domina muito essa fragrância e traz essa sensação meio corporal, uma coisa assim, confortável. Uma coisa realmente de conforto, cara. Ele cheira limpeza mesmo. A gente tem realmente isso muito claro na fragrância. Se une algumas notas mais apimentadas, toques frescos que o perfume tem. É uma fragrância deliciosa. Muito versátil, fixa e projeta bastante. Serve como perfume assinatura. Eu gosto bastante de assim, na dúvida, eu pego o Sovage e Borrifo, que eu sei que vai agradar todo mundo e vai me deixar perfumado por muitas e muitas horas. Um perfumaço delicioso. Se você não conhece o Sovage, tem que conhecer. E chegamos ao top 3 dos mais elogiados de todos os tempos. Galera, medalha de bronze com o perfume da Chanel, a Lure Home Sport e o Extreme. Eu fico impressionado como esse perfume atrai as pessoas, porque eu acho ele até simples no desenvolvimento, sabe? Não é um perfume complexo, tal, cheio de notas, cheio de nuances diferenciadas, mas ele vai direto ao ponto e vai com maestria. É incrível como esse perfume rende elogios. Ele é um perfume que une muito bem. É um lado cítrico da tangerina, com um acorde bem mentolado do hortelã, deixando ele fresco, cítrico, gostoso, revigorante, mas muita sensualidade, principalmente na secagem da fragrância, com fava tonka e sândalo, deixando ele bem adocicado, bem cremoso e extremamente atraente. Esse perfume na minha pele tem uma ótima performance, ele fixa bem, projeta bem, mas tem pessoas que falam que não tem boa performance com ele. Então, eu sempre recomendo que tentem experimentar, tá bom? De repente, comprando um decante do perfume pra conhecer, lá no site guiauniche.com.br, vale a pena. Esse perfume agrada 11 a cada 10 pessoas. Não tem pra ninguém, cara. É surreal o que ele rende de elogios. Eu amo essa fragrância. É um dos perfumes, inclusive, que eu levaria pra vida toda. Se você não assistiu esse vídeo, depois assista aqui. Já fiz um ranking como esse, com perfumes que eu levaria pra vida toda. Acho que vale a pena você assistir também. Na segunda posição, medalha de prata, é uma fragrância que se eu não coloco numa lista como essa, a minha esposa não iria me perdoar. Não tem jeito, tá? The One Eau de Parfum de Dolce & Gabbana. Eu tenho esse perfume também na versão Eau de Toilette, então já tenho ele há bem mais tempo. Eu confesso que a versão Eau de Parfum é melhor, mas o cheiro dos dois é bem parecido, tá? E é um perfume que sempre me rendeu inúmeros elogios. Principalmente aqui em casa. É um perfume realmente campeão em elogios. É uma combinação absolutamente perfeita de tabaco e âmbar. Com um toquezinho de gengibre, um pouco de cardamomo, e deixa ele realmente muito sensual. É um perfume que atrai as pessoas. Quem sente o cheiro em você, pergunta que perfume tá usando, porque ele traz uma sensualidade muito masculina, sabe? É um perfume com muita virilidade, é um perfume com muita presença, também muito chique, elegante, sofisticado, mas com um lado sexy muito envolvente. É o rei do rala e rola, tá? Vale a pena ter na coleção. E chegamos ao primeiríssimo colocado. Medalha de ouro. O deus do elogio em todos os tempos na minha coleção, na perfumaria importada designer. Alguém tem um palpite, uma opinião, alguma coisa assim? Eu acho que ninguém tem dúvida. Essa é a realidade. Blanc de Chanel, Eau de Toilette. Gente, esse perfume, meu, não tem pra ninguém, cara. Não tem condições. É o perfume que eu uso pra agradar as pessoas. Essa é a grande realidade. Bom, primeiro, eu gosto muito do cheiro que esse perfume tem. Eu sou completamente apaixonado por ele. E uma outra questão que ajuda com que ele seja o verdadeiro deus do elogio na minha coleção, é que eu tenho ele assim desde quando ele foi lançado praticamente, sabe? Ele foi lançado em 2010, eu acho que o primeiro frasco que eu tive desse perfume já foi em 2011. Então ele tá comigo há muito tempo, há muitos anos. É um perfume que eu usei muito tempo como assinatura, de usar todo dia. Sempre tava usando, pô, usar Chanel todo dia, você é louco, Júnior? Eu era pirado nesse cheiro e todo mundo gostava muito. Claro que eu usava demais. Então, é uma fragrância tiro certo pra você que quer receber elogios. Principalmente do público feminino. Eu fico impressionado, gente. Porque ele não é um perfume também muito complexo, muito diferenciado. Ele tem uma abertura fresca, um toque de toranja muito gostoso, um lado mentolado. É um perfume fresco pelo gengibre também. E depois parte pra uma base mais amadeirada e incensada. Toda cheia de mistério. É um perfume com uma nota de cedro, vetiver e esse lado incensado que faz toda a diferença no perfume. A versão Eau de Toilette é a minha favorita de todas, tá bom? Mas eu tenho também a versão Eau de Parfum. Eu tenho o Blood Chanel Parfum. Todos eles rendem muitos elogios. Mas esse cara aqui é o meu favorito. O deus dos elogios na coleção do Júnior Barreiros, você pode sair falando por aí. É o Blood Chanel na versão Eau de Toilette. Galera, espero muito que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários quais são os seus deuses do elogio na coleção de vocês aí na perfumaria, tá bom? Se vocês gostarem, eu posso fazer um vídeo com uma versão nacional também com esse tema. Uma versão com perfumes de nicho. Deixa aqui nos comentários. Vamos trocar ideia. Compartilha bastante esse vídeo. Se inscreve. Deixa o like. Vamos lá. Vamos lá rumo aos 200 mil inscritos e com a ajuda de vocês eu acho que a gente vai chegar rapidamente a essa meta, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente.